o cheiro não é legal olha só coisa não dá para ver direito caso da 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 fumaça né e tá muito frio a nossa que louco salve salve meus amigos vamos que vamos tamo junto aí nas aventuras do gasparzinho e eu posso ir vamos lá galera ó tem um negócio aqui nós viemos aqui para o lado de já passamos na grano e estamos aqui em uma agora no meio das montanhas aí não a descida aqui eles fazem aqui no japão eles fazem uns como se diz acho que uns buracos assim uns riscos na rua que quando o pneu do carro passa toca uma melodia quer ver eu não sei se agora na subida vai tocar mas na descida tocou e aí eu vou colocar aqui pra vocês aqui ó na na subida não tá tocando mas na descida vai tocar eu não sei se eu coloco a câmera para o lado de fora será que eu vou colocar para o lado de fora ficar melhor é por causa do vento né ficar um assim deu para ouvir bem né deu para ouvir bem aqui é vamos ver eu vou colocar para o lado de fora vai ficar um pouco do som assim mas vamos lá vamos lá agora eu tô com o vidro aberto aqui vai começar a melodia vamos ver se eu vou colocar aqui do lado aqui vou colocar aqui do lado vai tocar a melodia não sei se vai ficar muito barulho do vento é aqui né caramba será que deu para escutar legal é muito legal isso daqui lá no monte food também tem igual assim tomara que deu tenha dado para escutar nessa daqui nossa que frio nossa nós estávamos descendo agora ali tinha que descer de lado tá tudo congelado aqui ó tá tudo congelado aqui tivemos que agarrar aqui nesse lugar aqui ó aqui descer porque tava muito tá congelado chão e ali tem mais gelo ali ó certeza de que é um perigo e o cheiro aqui o cheiro de de cheiro de enxofre aqui não é forte aqui aqui tem um um sem aqui muito louco aqui vamos ver se a gente consegue chegar lá nossa tá difícil se tem um dia já devia ter vindo por aqui ó olha aqui ó olha aqui ó que legal a entrada aqui como que é olha aqui ó estátua do aí do crico está todo o crico de 22 aqui ó o louco né agora olha a cidade ali ó a cidade vamos lá esse japão aqui é demais meu olha só pior que aqui ó parece um cheiro de pólvora queimada esse negócio aqui ó isso daqui nossa o que que é isso aqui parece cheiro de pólvora queimada interessantes aqui olha só como que é a água nossa mano que loucos aqui enxofre né que o cheiro assim sei lá eu lembro de eu falei nossa que cheiro de pólvora não é um cheiro gostoso né mas não acho muito legal olha só que ó fizeram toda engraçado eles fazem tudo virado assim pra tá é turismo na olha que legal chão como que é aqui eles jogam moedas aqui também ó eles fazem um pedido e jogam moedas aí nossa olha como que as moedas ficam também fica tudo meia sinistra acho moedas de 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 lata latão né que acha que era nossa aí ó que bonito que é eu queria vir à noite aqui justamente por causa dessas luzes dessas coisas assim isso daqui não é lugar para sentar e esquentar o pé sei lá não não né não né a aguinha eles caírem e olha a cidade que coisa linda que a cidade aqui nossa nossa queria passar aqui de qualquer jeito vim nossa meu filho hoje não seria nem aquele dia assim que eu queria sair acordei tarde hoje nossa olha ali só as carnes ali menino deixa eu até passar longe que se a dona marisa ver isso daí vai ser estrago olha 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 só que loja bonita nossa e cheiro aqui o cheiro é ruim demais olha que lindo nossa eu queria muito vim aqui já muito tempo atrás nossa olha que bonita as luzes coisa linda né até acho que a câmera aqui tá ficando meio embaçadinho aqui nossa eu não sei o que que eu filmo se eu filmo as lojas as lojas aqui né ou filmo esse daqui olha que legal esse daqui ó vamos lá esse daqui ó tem aqui ó esse onde que sai aqui a água quente aqui né e a aqui eles fizeram aqui tem umas caixas ali ó e a água corre dentro dessas caixas aqui vai descendo eles vão descendo continua a descer ainda olha as lojas aqui ó lojas nossa e tudo assim lojas legais mesmo né tudo feito somente é pra turismo aqui pessoal vem aqui ó e vem esquentar o pé aqui nessa água aqui ó que legal aqui ó pode vir sentar e esquentar o pé aqui vamos ver a dona marisa tá ali só no no negócio dela é cantar com o telefone na mão ali só ficar olhando o telefone não olha nada eu não já olha aqui tá olhando um olho assim aqui no telefone e outro aqui até mesmo ela fica com o olho no telefone assim o outro assim ó tá com ciúme do meu telefone gente tá escutando né tem que ver eu vou filmar ela assim só que aí vocês vão ficar com medo vão dormir a noite olha lá vamos pensar aqui vamos pensar que isso é o clico olha olha aqui ó a água cai toda ali ó que legal ali tem uma cachoeira ali ó ali tem uma cachoeira das águas ali ó que legal e a água ela fica cheia daquela bom acho que deve ser como que chama aquele cálcio né e fica tudo branco aqui olha que bonito cheiro de enxofre né cheiro não é legal olha só que coisa não dá pra ver direito caso da 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 fumaça né tá muito frio nossa que louco agora ver lá de baixo lado ó vamos lá tá eu molhando o pé tá olha só que bonito olha a água saindo ali quentinha nossa ó que bonito tudo muito bem feito olha que quente aqui gostoso né que louco que louco espetinho aqui que bom cara espetinho nervoso meu aqueles também estão fazendo aqui olha só a cervejinha vem em mim que eu tô facinho facinho olha só olha só e o cheiro aqui tá bom hein o meu deus o cheiro tá muito bom cheia que tá bom demais e o cheiro aqui tá muito bom cheia aqui tá bom demais olha que tem lá em tudo mais que legal hein nossa gente que lindo tô bonito né que coisa de louco olha isso aqui é um hotel aqui ó não é hotel nossa de manhã se acordar e olhar assim pra lá puxa ó se acordar e ver isso aqui ó se acordar e ver isso aqui é um dos pontos muito bonito né do japão isso aqui é muito bonito né do japão muito lindo isso aqui olha só eles colocaram as luzes aqui que ficou super legal né assim né ali o o como que chama esse daqui ó cálcio né que é né a ele fica tudo branco ali assim a luz ela reflete fica super legal isso aqui ó já tinha aqui ó tênis aqui tênis velho de guerra agora vamos colocar o pé aqui pra dentro aqui ó quentinho hein nossa que maravilha olha lá caramba que gostoso nisso aqui não pode puxa e as partes aí pra cima aí nossa ela tava calça que super apertada aquelas que é a vácuo pra você tirar a calça tem que soltar a buf e aproveitar que o ar entra assim né se dá um peido aí o ar entra aí você solta a calça se não dá nossa que da hora o pessoal fica até louco aqui olhando assim pra mim que se a gente me falando se a gente já tá falando doido aí é o que bom tá aqui e outra isso aqui é de graça né que é a o 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 de o o o o o o o molhar a bunda todo mundo assim ó pessoal todo mundo assim ó cara aqui ó cortindo aqui o fiozinho aqui é muito legal que o restaurante é que eu senti chiqueteira vão esperar chegar aqui tem um lugar ali que você pode molhar o pé também muito legal aqui olha só o meu tem um ovo aqui é um som um conceito amago então eles vão entender isso é você falou já um novo mas se for japonês todo mundo vai chamar vai falar em japonês eles vão entender então você falou como que chama isso aqui se você já tinha falado esse ovo aqui ele é um ovo cozido nossa está aqui tão muito cozido na verdade o ovo está muito cozido mas tá bom na verdade era pra gema não ficar assim mas tudo bem vamos experimentar se é bom olha lá embaixo nossa esse vai entregar muito bom muito gostosinhos tem cogumelo no meio gostoso mas a carne de porco acho que tem bastante tempero bem forte né talvez o caldo cogumelo talvez o caldo cogumelo deixa eu apontar um pouquinho o sabor da carne de porco nossa é prendre um mais gostoso em'd software electrão mat康 é um vamos lá em minha casa porque esse está mesmo vamos lá esse é o junk vamos lá também vamos lá vamos lá colocar um lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá esse aqui foi o hotel olha que legal olha ali ó tem uma mesinha para você até esquentar a mão ali que leitão telefone antigo olha olha só para que é pra que nossa olha que bonito que é bonita legal legal mas tem internet de graça aqui muito bom ali você pode olhar o pé ali beleza dá pra você guardar as coisas né muito firme nossa entrada muito legal opa fala tem que fechar a porta aqui nossa entrada aqui do hotel como que é ó friaca que louca e aquela porta ali também cadarazou se meter cura sai olha só aqui ó olha a entrada como que é bonita né bom cidade aqui fecha rapidinho não demora assim meio rápido aqui as coisas não tem um cheiro ruim aqui um cheiro terrible mas vamos lá nossa é um cheiro de enxofre mesmo né nossa o cheiro de enxofre aqui é um fedor não é bonito é bonito demais mas dá para subir a escada e depois ali mas achei mais perto olha só que legal olha e olha e no hiroba nossa mas era que era para achava que era bater aqui não acho que eles devem ter fechado aqui para mim deveria ter aqui acham alguma coisa escorrendo água que bonita aqui ó lindo 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 demais essa cidade aqui foi muito aqui ó nossa é muito bem turístico mesmo negócio é muito muito legal mesmo vale a pena vir para conhecer a conhecer é lógico na gente não vai ficar em nenhum hotel porque acabei de deixar até as cueca lá na disney agora não tem mais ninguém que pagar a disney universal né tá muito bonito olha toda a estrutura que eles fizeram lá tem banheiro lá lindo 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 demais para um lugar muito bonito olha que rosinha legal hotel, restaurantes, hotel, hotel hotel gel físicas... então hotel hotel Tinha aqui também olha aqui horas da opção várias coisas se não quer carne ele tem carne então até mais tarde olha que louco cuidado vai vir ónibus Nossa, maravilhoso Lugar que valeu a pena Lógico, né? Tem mais outras coisas É hotel É... Ah, não sei Essa aqui valeu muito a pena Imagina se aqui Imaginem se aqui não está frio Aqui está muito frio, olha aqui É frio demais, está muito frio Ah, Lia, mas olha a subida Como que é a ladeira íngreme Não, linda, sobe por aqui Um pouco mais longe, mas aqui é menos íngreme Não é? Aqui tem um Um terminal de ônibus Aqui E tem ali um terminal de ônibus Aqui E aqui é um lugarzinho aqui para você vir Molhar o pé aqui, ó Antes você chega antes aqui Está um frio, caramba Você pegar o ônibus, olha o que você faz Você vem aqui, para aqui, molha o pé E nessa agulha quente Maravilha, maravilha Olha só que coisa linda aqui Nossa, ó Nós somos aqui, né? Agora Esse lugar aqui Muito bom E aqui tem outros lugares Olha aqui, esse daqui é tudo oncinho Outros oncinho Muito louco Muito louco Nossa, olha aqui, ó Aqui, para não ir agora à noite não dá para ver nada, né? Nossa, tem outros lugares aqui muito louco Tem? Tem Bom, pessoal, essa daqui foi a... Aqui é Guma, aqui em Kusatsu Cidade de Kusatsu Muito legal, muito bonito É por causa do cheiro Kusatsu Kusatsu Kusai Kusai é pedido É, mas não é Kusai é de mato daqui É É de mato, né? Acho que é de mato É Eu acho que é de mato, eu não sei Ah, Kusatsu também é mato, né? É Kusatsu não está escrito aqui em nenhum canji Mas eu acho que é de mato Mas então, nós vamos terminando por aqui Um lugar muito, muito bonito Águinha quente para você olhar o pé de graça Não é só trazer uma toalhinha para secar o pé, né? Se você ver, cheio de frieira Mas, ó, maravilhoso esse lugar Vale a pena Né? Que bonito Espero que vocês tenham gostado também É isso aí, vamos aí E vamos juntos nas aventuras Beleza? Falou, um abraço Tudo de bom para vocês Até mais Tchau, tchau